Professora Tereza, professora de língua portuguesa, professora de língua inglesa aqui, é poeta, né? E vamos lá. Por favor, Tereza, é contigo. Ok. Boa tarde, boa noite, né, Jajá. Gostei muito do início da sua fala, e até foi um comentário que eu fiz no chat sobre essa questão da leitura inicial, que como aluna, como estudante, inicia, e quanto é importante essa questão dessa leitura inicial. E aí, isso fez lembrar muito do meu processo também de ler também como leitura, né? Então, assim, eu queria saber de você, nesse processo de estar fazendo a leitura, sendo o leitor e a interpretação dessa leitura, esse viés, o quanto é importante trazer isso para o alunado no dia a dia das escolas, né? E o que você acha que nós, como professores, assim, na sua opinião como escritora e sua visão, qual seria o grau de importância que teria a leitura para todos os jovens, assim? Porque eu acho que, para mim, teve um grau muito importante, que eu ainda tenho na minha vida como professora, como especialista em literatura, né? Como estudante ainda, eu não paro de estudar. Então, isso me instiga cada vez mais a conhecer outras literaturas, né? Até porque a cada tipo de estudo que a gente faz, a gente tem diversas recepções literárias, né? A gente interpreta, a gente absorve de diversas formas. Muito prazer, Tereza Helena, e muita alegria, né? Por você estar interessada no que eu acho mais importante no processo da educação formal, que é a leitura, né? A leitura que vai permitir exatamente a argumentação. Há uma pesquisadora, ela é francesa, mas ela tem uma relação muito grande com a América Latina, que é a Michelle Petit. Ela tem a leitura em os jovens, ela tem outros livros, né? Leitura em Tempos de Crise. É uma pessoa adorável, uma grande pesquisadora. E a Michelle foi encarregada, pela Biblioteca Nacional da França, de fazer uma pesquisa sobre as bibliotecas públicas, né? Crianças, os leitores jovens e infantis das bibliotecas públicas ao redor de Paris. Paris é uma cidade muito pequena e tem várias cidades periféricas, algumas tomadas pela violência, pela questão da imigração, grandes choques, né? E a Michelle, ela faz uma pesquisa muito cuidadosa. Eu tenho o relato, o relatório dela para a Biblioteca Nacional de França e depois o livro, ela faz um grande resumo, os jovens e a leitura, que é primoroso e que eu sempre usei nas minhas aulas de prática de ensino, né? De língua e literatura. E Michelle vai colocar vários depoimentos de jovens, né? Que ela entrevistou, ela faz a pesquisa de campo mesmo, ela vai ao jovem. E aí é o jovem dizendo para ela, né? Numa biblioteca pública, próxima à casa dele, que ali naqueles livros, com o projeto que se traça ali, ele descobriu que ele não precisava ser traficante, como o pai, o tio, o irmão, o primo, etc., que havia outro caminho para ele. Uma outra jovem que vai dizer que era biscova, que não precisava ser prostituta, como ela via as irmãs, porque a literatura mostra que nós temos muitas vidas possíveis e que vamos escolher uma delas. Ela tinha outras escolhas, além daquelas que as irmãs, primas ou colegas, amigas, haviam feito. O livro é assim minucioso e ela vai tomando tópico a tópico Então, realmente, a leitura da literatura, a leitura da ciência, a leitura da política, a leitura da informação, elas vão permitir que o indivíduo realmente enxergue opções e esteja informado para escolher aquilo que melhor se adequa a quem ele é e aquilo que ele quer da vida. eu vou fazer isso. Obrigado.